Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Gilberto Tec Nesta videoaula nós iremos dar continuidade ao nosso curso de Fotofiltre E nesta aula nós iremos aprender a como fechar qualquer foto sua com fundo transparente Existem duas possibilidades aqui no Fotofiltre Eu vou mostrar para vocês como fazer isso Considerando aquela possibilidade de uma foto mais trabalhada, mais completa Inclusive com procedimentos mais complexos para poder tirar o fundo Por exemplo, quando o fundo é de uma cor só Existe uma ferramenta aqui no Fotofiltre Que ele consegue fazer a remoção automática do fundo Deixando em PNG Mas quando o fundo tem diversas cores Cores complexas, cores mescladas E aí a gente tem que utilizar uma outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora Vou abrir primeiro aqui E vou abrir uma foto minha aqui Isso aqui é uma foto minha, inclusive de perfil do canal Pois bem, se esta foto aqui tivesse o fundo branco Eu faria a remoção deste fundo automático, desta ferramenta aqui É cor transparente, eu clicaria nela e retiraria este fundo Se eu tentar retirar o fundo, olha só, só retiro uma parte Então a gente percebe que não dá para fazer isso por esta ferramenta Inclusive, como fazer isso, como fazer remoção de fundos De forma automática, eu ensino a aula 3 deste mini curso Vocês podem observar Vou deixar o link abaixo da playlist para vocês acessarem todas as aulas Então, para tirar o fundo aqui de forma mais demorada, mais trabalhada Com este fundo com cores mescladas Eu vou utilizar esta ferramenta aqui, olha só A ferramenta polígono Olha só, vou clicar na ferramenta polígono E aqui eu vou clicar Eu clico e vou arrastando, tá? Ó, clicou, vou arrastando aqui devagarinho Vamos lá E aí você vai arrastando devagarinho e vai montando aqui, ó Vai fazendo a curva e vai dando os pontos Quando estiver com você, clica o botão esquerdo do mouse E você vai fazendo a circunferência todinha Tipo que circulando com detalhe, com calma para pegar É o máximo possível o detalhe da foto, da imagem Eu vou fazer assim um pouco rápido Mas você pode fazer com mais cuidado para fazer isso mais bem feito Estou colocando aqui, gente, apenas para a gente ter uma noção De como fazer isso Mas eu já fiz remoção de fundos com cores complexas De fotos minhas, por exemplo Que ficou perfeito Aqui não vai ficar tão perfeito Porque eu vou fazer um pouco rápido para Só para fazer uma demonstração aqui, tá? Opa, tem que ver aqui embaixo Aqui você volta para cá e vai clicando, ó Quando fizer a curva, você clica para poder fazer a curva, tá? Vai clicando devagarinho O botão, é... Botão esquerdo do mouse Tá? Aqui você desce também Normalmente Ok? E aqui você vai puxar direto E vai encontrar aquele outro ponto que você iniciou Quando clicar, que você clica em cima Olha só Já fez Toda a circulação da foto O que vai acontecer? Essa parte que está por trás aqui Fora desses pontinhos aqui Ela será removida e vai ficar o fundo em PNG Vou fazer aqui, ó Vou clicar em cima aqui Vou copiar Certo? Vou abrir um novo documento Nesse novo documento eu vou selecionar fundo transparente Porque eu quero uma foto em PNG Olha só Aí eu vou aqui em editar E vou colar Aquela imagem que eu circulei Olha só como ficou legal Aí aqui você pode Redimensionar essa imagem da forma que você quiser Você pode Por exemplo, vir aqui e dimensionar a camada E você pode redimensionar o tamanho dela Que você quiser, que você achar interessante Aí vai ficar ao seu critério Ok? Se você redimensionar a camada Você vai ter que clicar com o botão direito do mouse E vai clicar em confirmar Para poder fechar Esse trabalho que você fez Olha só Fechou Beleza Tá ok, né? E agora Se você quiser salvar esse fundo transparente Você vai em arquivo Salvar como Aqui você Retira essa parte aqui de PFI Certo? Que é o formato de salvamento nativo do Photofilter E você vai escolher aqui em PNG Ok? Que você vai colocar o nome Vou colocar o nome Fundo Fundo Transparente Transparente Aí eu vou clicar em Eu vou deixar salvar na área de trabalho Vou clicar em salvar Aqui ele vai Fazer essas perguntinhas Aqui você clica em sim Que você clica em ok Não mexe nada Beleza Vou fechar aqui E vou abrir O fundo transparente A minha foto em PNG Que eu já salvei já Lá na área de trabalho Olha só E aí se eu quiser utilizar isso aqui Por exemplo Para fazer uma capa Para os meus vídeos Eu posso fazer isso normalmente Vai ficar legal Eu vou até ensinar na próxima aula Como fazer isso Já tem algumas aulas que tratam disso no Photoscape Mas eu vou ensinar como criar uma capa com fotos em PNG Pelo Photoscape Olha só Aqui eu vou abrir aqui Vamos supor que você que seja o fundo da capa Eu vou aqui o objeto Só para que é rapidinho aqui Eu não vou Opa Aqui não Aqui eu vou ter que fechar isso aqui E foto E aí você vai localizar essa foto lá Olha só Como fica legal Você pode trabalhar aqui a vontade Aqui pode manipular vontade No Photoscape Então São dois softwares Softwares gratuitos O Photoscape e o Photofiltre Que dá para você fazer trabalhos incríveis Para os seus projetos na internet Tá bom Então pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de se inscrever Deixar o like aí Um abraço a todos E até a próxima videoaula